O Congresso Técnico reuniu os representantes das 14 equipes que disputarão o Campeonato Paranaense de Futsal. O presidente da Federação Paranaense de Futsal, Gesuel Laureano, participou do Congresso afirmando que a expectativa é grande. Teremos aí uma competição com 14 equipes novamente. Nesse ano, com certeza, devemos ter menos jogos, porque o ano passado nós tivemos 31 rodadas. Isso carregou muito os clubes. Nós temos uma forma com 18, 22 e 24 equipes. E dentro dessas, queremos ver qual podemos aprovar para que as equipes possam realmente ter um descanso melhor durante o ano 2020. Para o presidente do Pato Futsal, Luiz Sérgio Lavarda, a nova temporada vai exigir muito do Pato Futsal. Nós esperamos realmente que haja um bom senso entre as equipes, para que a gente arrume pelo menos a melhor fórmula e que atenda a todas as equipes. Principalmente aquelas que também não jogam a Liga Nacional por causa do calendário, para não ficar um calendário muito curto. Mas vamos trabalhar aí para que o bom senso prevaleça e que a gente consiga transformar o Campeonato Paranaense cada vez em uma competição melhor e mais atrativa. Mauro Córdoba, supervisor técnico do arco e rival do Pato Futsal, também falou sobre a expectativa para o clube deltronense. Tivemos um ano que nos reestruturou financeiramente. Infelizmente, o cenário nacional para arrecadação está um pouco complicado. Tivemos aí uma reformulação grande no nosso elenco. E agora, trabalhar firme para tentar buscar os objetivos no ano de 2020. Uma das principais mudanças do regulamento do Campeonato Série Ouro deste ano foi a duração do certame, principal crítica da mídia esportiva no ano passado. O campeonato foi muito longo, exigindo esforço sobre o mano dos atletas. O jornalista Tiago Tessaro, narrador esportivo da equipe Selinauta, destacou que as mudanças foram boas. Em tese, vai ser um campeonato mais curto, para o torcedor também mais atrativo. Nós tivemos no ano passado um campeonato com 32 datas. Na décima rodada, por exemplo, um empate de futsal já classificado. Esse ano, 14 equipes, todas contra todas, em um turno. Então, cada time terá um total de 13 jogos na primeira fase. 13 jogos, classificam-se 12, os dois últimos serão rebaixados. Mas com uma vantagem. Para quem faz a boa campanha de primeiro a quarto, as equipes já passam por uma terceira fase. E de quinto a décimo segundo, os times se enfrentam em mata-mata, dois jogos, valendo vaga para essa terceira fase. E depois, quartas de final, semifinal e a decisão. A redução do número de partidas também foi elogiada pelos dirigentes esportivos. Campeonatos muito longos acabam perdendo a atração. Muitos jogos, uma sequência de jogos. E o ano passado, o Pato teve 4, 5 jogos na semana. Até para o torcedor é muita coisa. Então, a gente espera que haja um maior equilíbrio no calendário dessa temporada. Não só para ser mais atrativo, mas principalmente para preservar a integridade física dos atletas.